Boa noite. Obrigado pelo seu tempo, cara. Cara, eu tenho uma dúvida, eu não tô puxando no teu saco, tá? Como é que tu ficou tão bom nessa parada? O que você fez antes pra mandar tão bem? Cara, teu conteúdo aí, Maldeman, cara. Ah, e conteúdo... Tá. Nas outras empresas que a gente... Você já tinha uma experiência com o Maldeman? Já trabalhou com o Maldeman? Já tinha. Em todas as empresas que a gente havia aberto e quebrado antes, eu cuidava do marketing. Você aventurou junto com o Magda em todas elas? Sim, em todas elas. Tinha dois sócios antes da Cigo Rastro, né? Que foi a nossa primeira empresa depois que eu voltei a empreender. E a gente ia sempre estudando por demanda, tá? Eu sempre estudei o motor que eu precisava impulsionar. O primeiro negócio era B2C, eu tinha que fazer marketing de guerrilha porque eu não tinha dinheiro. Estudava marketing de guerrilha, entendeu? Aí depois, a gente, com a Cigo Rastro, começou a fazer blog posts. Cara, estudei SEO como um louco. Passei até pela consultoria de resultados digitais, aprendi, comecei a estudar content marketing como um louco. Ler post gringo, ouvir webinars, podcasts, etc. E a consumir conteúdo demais porque era o motor que eu precisava usar. Então, a dica que eu dou é sempre vai pelo motor que você precisa estudar. Não estuda muito. Eles falam do T-shape marketeer, né? Que é você ter várias competências rasas na horizontal e especializar em uma. Não precisa ser T-shape logo no começo do teu empreendimento. Vai muito no que você precisa. E aí, quando você começar a contratar as primeiras pessoas, estuda um pouco de tudo para conseguir tocar e conduzir boas conversas sobre tudo. Mas a gente aprofundou muito no que precisava. E se eu precisava produzir um conteúdo, eu estudava sobre ele. Não só sobre content marketing, mas sobre site sales, porque eu precisava produzir o melhor conteúdo que eu conseguiria fazer sobre site sales. Essa é a minha segunda pergunta, a provocação. Porque a gente falou sobre isso no live. Eu vou deixar o link aqui para quem não viu o live. Aham, sobre estratégia. Mas você falou um pouco sobre a lógica da profundidade, principalmente ancorada com base nos artigos que estão nas primeiras posições. Mas, de uma maneira geral, eu acho que você pode, em algum momento, você simplifica o alingar. Eu sou um consumidor, sim, eu gosto muito do teu conteúdo. Mas, normalmente, eles são densos. Eles são mais profundos. Sim. Cara, me conta um pouco sobre o teu processo de produção. Cara, você escreve ou não escreve? Como é que você está fazendo isso? No começo, eu escrevia totalmente. O Diego me ajudava. E aí, eu comecei a ultrapassar. Comecei a escrever muito mais que ele. E aí, depois, gravava podcast. E ele ficava só comigo, o blog, no início. Antes, a gente focava muito na persona. Em ser denso. Em falar com a persona que começava a comprar me time. Que eram os VPs, que já consumiam posts gringos. E eu precisava ser muito melhor do que a média e fazer algo que chamasse a atenção deles. Imagina como é que eu ia chamar a tua atenção se tu estava lá no Sester, consumindo um ótimo post. E eu aqui, no Brasil, fazendo um post ridículo em português. E aí, pô, como é que eu ia chamar a tua atenção para me time, entendeu? Me posicionar como autoridade. Só se eu estudasse muito. Então, o meu processo de produção sempre foi estudar muito mesmo o assunto. Eu chegava a começar a estudar um assunto na segunda. Às vezes, levar a segunda toda estudando o assunto, pensando na realidade brasileira, etc. E terminar o post na quinta. Isso não é escalável. Só que a gente precisava se destacar do que já havia sobre vendas no Brasil. E era uma parada muito inspiracional e pouco densa sobre táticas e tudo que a gente já conversou. Você, Diego, Rui aqui. Sobre como educar um vendedor, como fazê-lo melhor. Então, era muito estudo no começo. Hoje, a gente já tem redatores aqui. Então, nossos redatores passam por um processo de vendas. Eles ouvem calls. Eles entram em demo com o vendedor. Eu faço um jornalista passar pelo processo de um vendedor para que ele consiga transmitir conhecimento na forma de um vendedor. Então, não é só dar escala ao conteúdo e jogar qualidade lá embaixo. Eu preciso que o jornalista pense como um vendedor. Então, se ele entra aqui para produzir conteúdo em ritmo de um jornalista, de um redator, ele precisa pelo menos pensar como um vendedor. Então, a gente põe ele nos treinamentos para ouvir, para passar por tudo que o vendedor passa para que ele comece a sentir as dores e comece a escrever com propriedade. Para que o post ainda saia com DNA de vendedor e não, sei lá, uma fábrica, entendeu? De posts. E aí, eu perco o sentido, né? Eu perco tudo que a gente foi reconhecido por, que era um blog de excelente qualidade. Então, a gente não queria escalar a qualidade, escalar a quantidade, sim, prejudicando a qualidade. E para mim, esse é o primeiro desafio de quando você começa a fazer um blog. Porque, assim, realmente, o primeiro ciclo é você. Então, você garante uma qualidade muito boa. Cara, uma vez na Project Builder, eu fiz um post assim, cara, sei lá, cronograma e feijão com arroz, algum negócio assim. Cara, um dos maiores especialistas, com um livro publicado, professor do FGV, comentou num post assim, o que é isso? Você ficou burro? Caraca. E a parada assim, like, 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 like. Era um conteúdo que eu tinha terceirizado a produção. Sim. E, cara, eu fui realmente, tipo assim, estava muito rápido. E esse é o nosso desafio. Porque, assim, eu vejo que tem duas vertentes. Uma é o SEO, você conseguir categorizar bem as palavras chaves e tal, técnico. E a segunda é a cadência para você doutrinar o Google de te visitar com uma frequência maior. Mas aí, como é que você faz os dois mantendo qualidade? Os redatores que a gente contrata aqui, eles já conhecem SEO, eles conhecem o básico. Então, eles conseguem já me ajudar com planejamento de palavras chaves, agenda do mês. Na verdade, já é responsabilidade deles e a gente bate numa reunião alguns dias antes do mês corrente acabar e faz todo o planejamento do mês. A gente não planejou para seis meses. Então, eles já sabem, assim como a nossa solução é foco em produtividade dos SDRs, eles já sabem quais postos eles precisam entregar no começo do mês. Não é ongoing. Então, ele começa o mês já com a agenda fechada, sabe todas as semanas do mês quais palavras ele precisa fazer. E aí, é pesquisa e redação. Então, a gente já contrata pelo perfil, pelas habilidades que ele tem de SEO e ele produz. Ele produz passando por esse treinamento que eu falei para você agora, que é. Como um vendedor pensa? Por quais dores ele sofre? E o processo é constante. Por N vezes, eu vejo os redatores sentados com o Rui, com o vendedor, com o nosso CS, com o Diego e comigo o tempo inteiro. O que o vendedor faz quando surge isso? Sabe? E eles pensam como vendedores. Então, eu acho que o grande trunfo que a gente conseguiu é manter a quantidade de posts, mas com uma qualidade legal. Porque eles conseguem fazer esse shift e não fica um post raso de quem nunca viu. Se o redator está passando pelo treinamento do vendedor, está ouvindo o call, está entrando em demo, está fazendo roleplay, ele consegue... É real. É real. Ele passou já pelos problemas, ele já sentiu aquele calor de ter um cliente fictício ali com o Rui. Ele não vende porque o skill dele é outro. Ele vai produzir um post. Mas ele passa pelo roleplay. E aí rola o redator. Pô, cara, tipo a venda... É no GPCT. É, às vezes gosta, né? E a gente é totalmente aberto a essa mudança de papéis dentro do time, com certeza. Talentos em vendas para o CS, etc. Acontece. Legal, cara. Eu fiz um papo com o André Siquia, da VDB. Sim. E, cara, a gente estava discutindo sobre, cara, primeiro, isso que você sabe muito bem, que você começou num momento que era mais difícil, porque, tipo, já existia o irmão marketing, as palavras-chave melhoras já estavam tomadas, o comportamento, você entrou na régua mais alta. Eu, quando comecei com a Project Builder, cara, o meu primeiro lançamento foi um PPT meu, que eu dava de aula, que eu transformei em PDF, botei atrás de uma landing page, esparei para a minha base, gerei 500 leases e recebi e me disse, nossa, muito legal. Sim, sim, enrola. Tosco total, saca? Hoje em dia, eu olho para aquilo, sabe aquele PowerPoint mal feito com a imagemzinha? Era isso. Pô, tem vários desses na Me Time ainda. Ainda hoje, cara, se você olhar os primeiros materiais que a gente publicou, era assim, dá vergonha ainda. Pois é, mas acho que isso é bom, o que você fez, né? Sim. E esse notamento, eu lembro que foi importante para mim, porque, assim, cara, a primeira vez que eu botei uma landing page no ar, e aí eu vi os e-mails chegando na minha, nessa época, eu era notificado ainda pelos e-mails que chegavam, às vezes eu fazia isso também. Depois de um tempo você não dá mais, então você não tem mais caixa de entrada. Não, não é. Aí vai tudo para atualizações. Cara, e aí me conta um pouco de como é que você está fazendo, qual é a tua sequência mensal de blog post, lançamento e outra. Tem gente falando que o e-book está saturado, eu nem falei isso para o André, que não me bate, mas... Aham, já tive essa discussão com ele. Mas, como é que você vê, cara? E o que vocês estão fazendo? A gente tem uma sequência de publicações, a gente comissiona os redatores também. Sim, sim. É como... Marketing aqui é como se fosse vendas. A gente trabalha por performance, trabalha por produção também, tá? A gente tem um cronograma de lançamentos e pelo menos uma oferta por mês. Claro, tem Castor Closers, tem um monte de coisa para produzir, nessa galera toda, mas pelo menos um lançamento rico por mês. Essa agenda básica que a gente seta mensalmente, complementa com o AdWords, complementa com o Mídia Paga e faz a geração de leads mensal. Sobre o ponto que você comentou, eu já conversei com isso, com o André, com o saturado tal e-book para o Vertical Tecnologia, que já está acostumada com os dois loguinhos lá e fala, putz, é um com-marketing, vou receber em meio dos dois. Sabe? Cara, eu acho que... Exato. Ele falou, cara, você vive numa bolha, eu não acho que ninguém saca isso, cara. Sim, é uma bolha, eu acho que a gente, se você pegar... Ele escreveu um post sobre isso e eu comentei, ele fez um raciocínio muito feliz, que é o Brasil tem milhões de PMS e se a gente pegar os clientes da RD, é um arranhão. Ele falou exatamente isso. Então, cara, é sim, ainda performa muito bem, a gente vê isso, a não ser que você esteja falando com o público altamente qualificado, mas ainda assim é um percentual pequeno até da nossa base. Então, rola. O que a gente viu que funciona muito legal para a nossa base são planilhas. Então, eu usei mais de 30 candidatos à planilha de recrutamento de vendedores. Eu transferi os skills para o marketing e entrevistei mais de 30 pessoas com ela. O Rui, mais umas 40. Então, a planilha é validada. Nossa, a gente põe skill lá e transforma um bom candidato em número. 98%, 94%, 70%, põe uma régua. Então, a gente leu o The Sales Acceleration Formula e traduziu. A planilha de 101, eu usei ela há muito tempo, cara. Vou pra caramba. Então, são coisas que a gente usa, transforma em planilha e entrega para a base. É uma forma de variar um pouco o e-book, mas, cara, produzimos um playbook há um tempo atrás. Absurdo o retorno de e-mails na minha caixa. Caramba, que material foda. Então, playbook de vendas. Era um e-book e um playbook de vendas. Era um Google Docs. Era um relatório. Era um Google Docs aberto para a pessoa customizar o playbook dela com base num template. Então, não é uma planilha como a gente já está acostumando a fazer. E gerou um baita resultado. Um dos melhores materiais que a gente já lançou em termos de performance, feedback e qualitativo de usuário. Então, sim, se a gente pegar a quantidade de empresas que existe, ainda performa o e-book. É um trade-off que você faz se você estiver trabalhando num nicho, dentro dessa bolha que o André comentou. Aí o e-book vai falar, pô, mas se você acostumar o teu usuário a entregar um ótimo e-book, ele vai baixar. Então... Não, eu vou te falar. Não sei se você passa por isso, mas na RP Flex, o meu gerente de marketing, ele... Cara, a gente estava fazendo um lançamento por semana. A meta do fundo, assim, era absurdamente alta. Sim. Então, era um lançamento por semana de um a dois comarkets por mês. Então, assim... Uau. Frenético, 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 frenético total. A gente não tinha tráfego orgânico, então a gente tinha que tracionar de alguma outra maneira. Legal. Depois de nove meses o tráfego orgânico chegou, mas até lá a gente tinha que bater nela. E aí, cara, a gente começou a lançar planilha pra caramba. E planilha, aí, cara, é uma sacada que eu dou. Tipo, ela é muito útil. Mas eu não sei se você se sente mal, você fala assim, cara, olha como eu estou sendo vagabundo, porque dá um décimo do trabalho do e-book. Aham. E, cara, mas a audiência ama. E eu até falava, cara, pô, não, tem que ter um e-book e tal, que é a base. Mas não, cara, planilha é animal também, né, cara? É uma questão de valor e otimização do seu tempo, mas valor entregue. De nada adianta tu lançar um mega e-book se ele não tem valor e sua audiência não vai ler. Dane-se o seu esforço. Entendeu? Claro. Não agrega valor. Agora, se na metade do tempo desse e-book de 70 páginas, que eu considero um e-book denso, eu lancei uma planilha que vai ajudar o cara a entrevistar mais de 100 pessoas, por que não? Entendeu? É uma questão de valor. Se eu lançar a planilha... A questão de custo custa infinitamente menos do que eu produzir um e-book. Sim. Mas o nosso trabalho é ser um bom marqueteiro, inteligente, em termos de custo e eficiência e performance e, primeiro de tudo, deles, valor. Eu acho que se o usuário tá vendo o valor, tá te dando feedback, cara, eu tô usando a tua planilha, um mês depois, dois meses depois, vale. Vale, entendeu? É uma... E é uma coisa que tira um pouco o teu lead do automático. Se ele tá acostumado a ver e-book no mercado e tu lança uma ferramenta online, ele sabe que no final das contas ele vai deixar um e-mail, mas agrega o valor pra ele, você dá um benchmark pra ele. Não, faz todo sentido. Eu acho que é uma questão de proposta. A nossa pesquisa nacional de sites sales tem setenta e poucas páginas de relatório denso, gráfico, explicação, etc. Só que tem valor ali dentro. Eu sei que as pessoas vão ler, porque todo ano é um hit. Só que eu entrego valor ali dentro. Então eu tenho segurança de que o cara, às vezes ele me fala, Diego, ficou surreal, eu marquei um tempo na minha agenda pra ler, mas eu vou ler e vou te dar um feedback agora pro WhatsApp e tal. Então, é uma questão de valor. Se você colocar muita energia no e-book, ele te custar, mas você entregar valor, vai ter retorno. Eu realmente fico tranquilo em planilhas, se eu sei que a planilha é útil, sabe? Eu não acho um gol de mão, não acho um atalho. Se tá performando e a tua audiência tá vendo o valor, beleza. Agora, se ficou silêncio pós-lançamento, aí começa a pesar o quão importante é. Cara, você falou sobre pesquisa. Eu acho que foi uma coisa que a Roque fez muito bem, depois a gente viu a RD fazendo algumas. Cara, conta um pouco sobre a pesquisa de Inside Sales. Assim, o esforço que é produzir um negócio desse. Dá retorno, não dá retorno. E conta o que aconteceu com vocês com esse lançamento. Legal. Todo o nosso mantra, eu já contei isso pra você no live, é fazer a MeTime uma referência em Inside Sales. Pra que as pessoas que conhecem sobre Inside Sales ou estão conhecendo, pensem MeTime quando esse nome é colar as duas palavras. Pensou em Inside Sales, é MeTime. Ponto. A pesquisa é um ótimo canal pra isso. Porque a pesquisa conta pro Brasil o que tá acontecendo em Inside Sales. E, guess what, adivinha, tá o nome da MeTime na capa. Só que ainda assim ela cumpre um papel educacional muito forte, que é mostrar pro Brasil, por exemplo, se eu tô demorando pra falar com o lead, quer dizer Brasil, olha só, a média nacional é 45% das empresas demoram mais de uma hora pra falar com o lead. Olha só esse gráfico aqui de retorno. Então ela cumpre uma função educativa muito forte. Além de, claro, mostrar qual CRM mais usado, é, pô, o que que tá acontecendo com a prospecção? Quantos por cento, em média, são fechados? Qual que é o ticket médio? Quanto ganha o Inside Sales Rep no Brasil? Como é que são as taxas dele ao longo do funil? Como é que é o treinamento? E incentivos? Então, a gente vai em todas as áreas da venda pra, um, posicionar como referência a MeTime, mas cumprir essa função educacional de mostrar em métricas o que tá acontecendo no seu nicho, no seu mercado. Eu acho que essa é a grande vantagem de uma pesquisa. Ensinar pro país o que tá acontecendo, mas mais do que isso, agregar valor. E dar trabalho pra dizer? Muito, muito absurdo. A primeira pesquisa foi na mão, né? Eu pedi pra 70 empresas preencherem, porque a nossa base era pequena. Fiz um outbound da pesquisa. Sim, eu fiz templates no Gmail, um de introdução, fulano, vou fazer a primeira, um follow-up uma semana, cara, vou fechar o prazo de coleta, pode, por favor. Então, as 69 respostas, o Cordovês trouxe manualmente. A pesquisa do ano passado foi 538, não conseguiria fazer oito vezes sozinho, então foram muitos parceiros nossos na pesquisa, pesquisando mesmo entre as bases deles, lançando o questionário. A gente deu muito incentivo, brindes, sorteios de cursos. E compilar não é muito problema, porque o Typeform vai te dar um Excel com os resultados. Interpretá-los e colocá-los de uma maneira que o público consiga digerir é que é o trabalho monstro. Eu, as duas pesquisas, eu acho que eu passei umas duas semanas infornado no Excel, eu respondi e-mails, fazia reunião com o time, mas foram duas semanas de Excel, de gráfico, etc. Subiram o Google Docs gigante, que vai pro designer. Então, dá um trabalho imenso. O Google Docs já é mais uma semana, duas. O processo todo de elaboração da Inside Sales Benchmark Brasil, uns três meses. Do primeiro convite que eu faço pro parceiro, de ser parceiro da MeTime, no material, até o dia que ela sai, é uns três meses. E resultado, cara, beleza. Eu entendo, você se posiciona como autoridade, passa a ser citado como referência. Saiu vários blog posts em diversos blogs diferentes, citando e referenciando a pesquisa. Mas assim, o que você viu de resultado, além dessa percepção de ao ar? É o principal material hoje nosso, de downloads, de hits, de tráfego total. É disparado. Sério? Sim. É o material que mais sai. É porque ele é o mais denso, a melhor proposta, é o melhor lançamento que eu faço no ano. É disparado. E ele cumpre uma função muito boa, que é, às vezes, o lead tá travado e ele olha, cara, olha esse material, olha a referência. Não, eu não vou comprar concorrente, porque essa inteligência aqui vai funcionar no meu processo, vai estar a serviço do meu processo. Esse é um material estratégico, nesse ponto. Vende. Ele vende. Ele descola a lead que tava, assim, pensando. Então, tem um Q comercial também por trás dele. Ele termina com call to action. Estuda isso, conversa com a gente sobre o seu processo de vendas, sobre as suas métricas de vendas. Então, ele gera um convite pra audiência falar comigo sobre os dados e sobre como eles estão perante o dado. E, adivinha, pra falar um pouquinho sobre os dados e como eles estão, a gente acaba oferecendo a proposta de valor. Então, ele é um material estratégico não só pra performance em leads, só que ele acelera, ele tira deals do funil que estavam, assim, um pouco mais frios, entendeu? Então, tem esse resultado também de levantada de mão e... Ó, deixa de ser vagabundo, dá trabalho e tal, mas no final a conta fecha. Fecha, com certeza. Cara, e, assim, pra gente fechar, cara, o que que é o Cast for Closer, cara? Como é que você consegue trazer aqueles cargos? Como é que você consegue manter a barra tão alta? Sim, sim. Cara, e, cara, assim, primeiro, parabéns. Valeu. Tem caras muito bons lá, tirando eu, né? É, tu foi, é. A Maria é muito boa. Cara, me conta um pouco sobre isso. Você já falou sobre isso também no nosso live. Mas, cara, não para de crescer, não para de evoluir, né, cara? O grande trunfo do Cast for Closer é trazer as pessoas como tu, que tiveram a vivência prática, para contar para a audiência as suas próprias experiências. E o ser humano se identifica com as experiências de outros seres humanos. É, né, mano? O Cast for Closer seria outro, se fosse eu e o Diego falando sobre experiências da MeTime, etc. Seria egoísta e pouquíssimo agregador. Menos, né, do que trazer o Eric, trazer o Jason Lankin, trazer autoridades nacionais ou internacionais. E geraria muito menos valor, né? Cara, o Jason Lankin, como é que você conseguiu trazer esse cara? É, aí tu... Eu termino, depois você me conta. Exato. O grande trunfo é ser colaborativo, tá? E outra, tem muita preparação. Bom, para entrevistar esses caras eu levo 8 a 10 horas estudando, vendo a opinião dele sobre as coisas que eu vou perguntar, vendo a história da empresa dele, o que ele já fez, o que ele não fez. Esse é um cara que eu conheço, eu trago histórias que ele já me contou para deixar mais humano, para conectar com mais pessoas, mas é... A chave dele é uma preocupação real e genuína nossa em ajudar. A gente... O nosso primeiro business era um business para conectar empreendedores e experts. A gente ama fazer isso. E o Cast for Closers é o espelho desse business, do quão apaixonado a gente é por ajudar empreendedores. Então, quando eu trago um expert, não é só por... Ah, eu botei o expert no Cast for Closers. Ele tem alguma coisa para entregar para a audiência. Eu sei disso. E o tempo de preparação é tão absurdo por isso, por essa paixão em entregar o valor para o cara. Eu não consigo chamar um entrevistado, montar um briefing para ele em 10 minutos, entrar com ele 5 minutos antes, gravar o podcast e soltar. Eu não dormiria com esse episódio no ar, entendeu? Então, é um pouco de teimosia barra paixão entregar o melhor conteúdo possível naquele danado do podcast e sai. Sobre os experts, eles estão muito mais próximos do que tu imagina. Muito mais fácil para ele. Muito mais fácil. Eu passei um pluginzinho gringo no perfil do Mark Roberge, consegui um e-mail de Harvard. Pensei, putz, eu queria o e-mail da HubSpot, né? Esse e-mail não vai chegar para ele. Mandei o e-mail para ele. Ele respondeu, cara, eu não tenho tempo de fazer seu perguntas e respostas. Você quer me entrevistar? E na época eu tinha oito entrevistados só, sete, ele foi o oitavo, todos em português. Eu era fã do cara, mas não queria entrevistar ninguém em inglês ainda, porque apesar de confiar no meu inglês, eu estava muito tímido naquela época. Mas, cara, ele topou, entendeu? E depois dele, depois dele, ah, eu sou zoado até hoje pelo Rui, pelo Diego, porque eles estavam do outro lado da câmara e eu só conseguia falar, nice, nice, eu só concordava, entendeu? Mas, enfim, gravamos, eu acho que o segredo é dar um passo maior do que a perna e ver o que acontece. Como a gente tinha muita vontade de fazer com que esse conteúdo agregasse, ele foi muito bom. E aí você, para trazer um outro cara, você diz, pô, eu trouxe o Mark Roberge, vários especialistas, a gente está movimentando o mercado brasileiro, fica mais fácil, entendeu? Mas você precisa de um chute na lua e é mais fácil do que parece. E aí eles vêm, eles vêm naturalmente. Cara, muito obrigado pelo seu tempo. É isso, eu te agradeço. Toda vez que eu troco o cara, que eu chego aprendo muito. Obrigadão.